Foi uma manhã diferente na rotina da dona Felizarda. Ela hoje abriu um espaço nos trabalhos em casa e veio para outra casa, o Santuário de São José de Ribamar. Eu vim pagar uma promessa. Agora está cumprindo ela. Vim cumprir com todo prazer. Esta quarta-feira foi de limpeza no templo religioso. Uma forma concreta de preparar o espaço para celebrações e de purificar a alma perante Deus. A limpeza significa que nós estamos lavando nosso coração, nossa alma, nossa vida para o encontro do nosso Deus com São José de Ribamar. A lavagem é muito simbólica e muito significativa. Este homem já tem costume de participar da limpeza. É também uma forma de pagar uma promessa. É positivo. Hoje eu tirei para poder estar aqui, para poder estar somando com os irmãos e um ponto também de uma grande bênção, de uma promessa que eu já tinha realizado. Já e feito todos os anos. Eu e minha esposa, a gente vem para a Grande Romaria. No altar-mó, a dona Rosilda limpa as imagens dos santos. Um serviço feito com todo carinho e cuidado. Para manter bem limpinho, bem preservado. Todos os anos a gente faz isso aqui. A limpeza do templo foi o momento inicial do festejo em honra a São José de Ribamar. Exatamente. É um grande momento de espiritualidade. Um grande momento de evangelização. Um grande momento do povo de Deus que se reúne para celebrar, para louvar, para pedir. Este santuário aqui se torna a casa de muitas preces. O festejo de São José de Ribamar acontece do dia 1º até o dia 30 de setembro. Do dia 1º até o dia 20, a programação será composta por celebrações e romarias. Do dia 21 até o dia 30, acontece a novena. Serão mais de 100 celebrações durante os 30 dias de festas para o padroeiro do Maranhão. A igreja sempre se preocupou com a juventude e está com a juventude no coração. Por conta da realidade social da juventude, questão do desemprego, educação. E a igreja está trazendo isso ao centro da sua discussão. Para este ano, a paróquia traz o tema Juventude, Fé e Vocação. Uma forma de refletir a situação atual dos jovens, antecedendo a discussão do mesmo assunto no sínodo dos bispos de todo o mundo.